Oi amigos, tô de volta com esse vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal porque eu estou aqui com a minha mãe para mais um papo calcinha que eu sei que vocês gostam muito então eu já vim aqui gravar com ela ela tá tossindo um pouco, então se caso ela começar a fazer no meio do vídeo, você já sabe até hoje, no último vídeo também, eu tava tossindo, gente, até hoje não sei o que tem mas agora eu tomo um dia só e vai se arar, né? na fé e graça, tu sei o que é isso amém então é isso, eu sei que vocês gostam muito desse vídeo por isso deixa muito bem o like se inscreve no canal, já arrumou 12 milhões então vai, se inscreve, compartilha, todo mundo ativo se não se abstuação, um dia se eu te ensinar, me segue no Instagram vai ser na de cima e comece a se inscrever no canal esse é o de 2023 isso aí o que foi? água? o que? primeira pergunta é da Bia Abreu um beijo, Bia, obrigada pela sua pergunta ela mandou assim Margara, sua linda, recebeu alguma cantada nos shows que você foi recentemente? entre parênteses, Cancun? não mãe não recebeu cantada nenhuma ela mente, gente é verdade, gente porque que eu ia mentir? eu nem pensei nesses tempos nem, não nem, nem tava divertindo de outras formas tava pensando, senão nem olhei pra homem lá, nem nada na verdade nem tinha os homens tudo lá eram casados tava tudo acompanhado se tava solteiro, eu não vi não recebeu cantada nenhuma ah, é então, tá bom então é isso, né? só que ninguém quer chegar perto de mim, não ah, gente ah, gente a carinha da Margaretona próxima pergunta é da Pamela um beijo, Pamela, obrigada pela sua pergunta ela mandou assim tia Margara, você acha importante contar pros pais que tu perdeu a virginidade ou não? manda beijo nossa senhora ó depende dos pais não eu acho que cada pessoa sente a liberdade eu preciso não saber a liberdade que tem com o pai e com a mãe cada pessoa sente no caso a minha mãe, impossível ela nunca me deu liberdade pra isso, então não mas eu nunca tive esses assuntos, não eu preferia pensar que ela namorava, beijava na boca coisa normal então, se aconteceu, não sei quando, com quem, quando foi não interessa mas eu sei eu sou a Maria Alice, como a Maria falou, eu vou gostar de saber não pra nada, mas só pra aconselhar mesmo tipo ah mãe, tá bom, vamos lá, vamos nos prevenir, tá bom vamos usar camisinha, tal, nananana não é isso mas eu não sei falar isso não, que ela já tinha as primas você é esperta já tinha as primas lá, que ela andava já conversando, entendeu? não sabia mas a Maria Alice, Maria Flora, eu quero que me conte eu pretendo dar essa liberdade a elas mas eu acho que cada pessoa tem uma liberdade com os pais também da criação da criação também é foi assim, eu não tinha liberdade de conversar essas coisas nem com a minha irmã quanto mais com a minha mãe então, aí, ela repassou esse mito só que eu vou fazer diferente porque minha cabeça é mais moderna, né? é, mudou isso o mundo tá mais, tá diferente e tudo mais é perigoso até a Maria Alice chegar e falar comigo? provavelmente, até porque você mudou muito do que você era um dia que a Maria Alice, ela chegar vovó papapapapapa papapapapa papapapapa será que a Maria Alice vai ser assim? eu acho será que ela vai ser assim? eu sei vai ser engraçado se ela for assim mas enfim então você acha que sim ou não? hoje no pensamento da sua cabeça é de hoje mas vai da relação que você tem com sua mãe da intimidade que você tem com ela da amizade que você tem com ela às vezes sua mãe é muito sistemático foi criada igual eu, no sistema Vai levando o banho-maria Conversa com sua tia, sua prima Eu mesmo, um constrangedor Pra mim, entendeu? Era, hoje não, mas era constrangedor Então eu não sabia, não dava liberdade pra conversar Porque era constrangedor pra mim Mas eu sabia que ela conversava com as primas dela Mas ela também não, viu? Oh meu Deus, mas eu falo que não Ela fala que sim, então tá bom Eu lembro uma vez, Virginia, quando a gente tava lá em Portugal Que você começou a tomar Pediu pra me comprar um anticoncepcional Anticoncepcional pra você, eu perguntei pra quê? Você falou que a Rafaela falou com você Que tinha que tomar por causa de negócio de espinha Olha como é que ela atravessa a história Olha como é que ela atravessa a história Nem foi a Rafaela A Emanuele que estava com espinha A Dada levou o Emanuele Dermatologista Dermatologista passou um anticoncepcional Queria controlar a espinha E eu falei, também quero Não foi nada de sexo não, meu amor Não tô querendo saber se foi de sexo ou não Mas ela tava tomando Mas você falou que eu tava conversando sobre sexo Não, falei que você falou comigo que a Rafaela Não foi a Rafaela Tinha falado pra você tomar Por causa do negócio de espinha Foi Emanuele Foda-se, Emanuele então Ela é uma das duas, não é mais não Quem foi em 2016 Nossa, ela vai aumentando a história Quando foi ver já tá falando de outras coisas já Tá, vamos embora Próxima pergunta da Priscila Lopes Um beijo, Priscila, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Como conheceu o Mário, Margara Beijos Beijos Ah, eu conheci lá nos Estados Unidos Uma sexta-feira No nightclub chamado Mambo Que era noite brasileira E eu fui com uma amiga minha e ele tava lá E aí ele me chamou pra dançar Nós começamos a dançar e nunca mais paramos Dançamos até o ano de 2000 e 21 Foi lá que eu conheci ele Foi também, comecei a me namorar E nunca mais largando Nunca mais se paramos Casando, sei tudo Próxima pergunta da Bia Salles Um beijo, Bia Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Como reagiria se a Virginia falasse pra você Agora que ela está grávida de novo? Pra mim é normal Mais um dia comum Mais um normal, dia comum Né? Não Não Sério? 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 Mentira 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 Aham Eu juro que eu pensei que ela ia falar Que isso aqui é a vida, gente Eu vou te contar só de ver a cueca do Zé Felipe do Baral Ai, eu chorei de rir agora, véi Eu quero ter essas malinhas pra fazer esse tipo de surpresa Mentira Ah, uma borragem normal Mas é capaz que não vai demorar muito, não Eu vou reagir em como? Felicidade, véi Minha família está crescendo, isso é bênção Então, eu fico feliz demais Próxima pergunta é da Delicadeza de Laura Um beijo, Delicadeza de Laura Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Magara, o que fazer quando a mãe só faz coisa errada, se envolve só com quem não presta e não aceita? Nossa senhora Isso aí é problema, né? Ela tinha que ter mais juízo Porque já que ela é sua mãe, ela tem que ter mais juízo até mesmo pra te dar exemplo, pra te dar conselho Mas que tipo de coisa errada que ela se envolve? Coisa errada, mãe Não precisa entrar na pauta não Coisa errada Eu acho que é o seguinte Tá tudo pra merda A querida reza Reza porque É, entrega na mão de Deus Na mão de Deus Porque ela já tem a cabeça dela feita Eu não acredito que você como filha vai poder interferir em alguma coisa Que felizmente tem mãe que não aceita Mas é rezar e pedir a Deus pra colocar a cabecinha dela no lugar E não vai pelas coisas erradas que ela faz não Seja a mãe e deixe você a filha E aí você pode talvez ajudá-la Quando eu potei pra minha mãe, né? Minha mãe faz coisa errada não, gente Mas não aguenta ouvir um conselho Vindo de mim então Nossa, acabou o mundo Tipo assim, às vezes eu falo Ô mãe, não faz isso não Porque é isso e isso Quê? Nossa Quando vai ver Era o que eu tinha falado Ah, pra você ver, gente Esse papel é meu Pois é Aí eu falo as coisas Ela não me ouve Aí o Zé Felipe fala Aí ela já ouve Então assim Não adianta eu falar com sua mãe, minha amor Não adianta Não faz nada errado Não vou falar de qualquer outra situação Tipo assim Vamos dar um exemplo Ô mãe Não pinta esse trem de azul Não vai ficar feio Que você não manda em mim Não sabe de nada Vai lá e pinta Deixa o Zé Felipe chegar Ô Margarida Não pinta de azul Não vai ficar feio Tem razão, Zé Vou pintar não Desse jeito Então Às vezes sua mãe tem alguém Que ela ouça Conselho Você pode pedir Com a pessoa Pra aconselhar sua mãe Uai gente O que é que essa cachorra Tô fazendo aqui? Vocês não ouviram os foguetes não? Eu não vi Mas como é que ela veio parar aqui? Ela pulou o portão? Oh my God Na hora do medo Minha menina Deve ter calado a paete Passar da cagretinha desse não vai ser Oh Dora, John Ó gente, pra que que solta fogo, gente? Ajuda tremendo O Dó É, mas as pessoas não sabem, né? Olha lá, olha lá Como é que você passou na cagrita? Hein? Na hora do medo Minha menina Não me explica não Quero ver a Tereza chegando aqui Passando pela cagrita Não, Tereza Não passa não Próxima pergunta É da Pandora Alice Um beijo Pandora Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Três dicas para um casamento de sucesso Margara Três dicas para um casamento de sucesso Confiança Parceria O amor Nem precisa falar Porque o amor Ele é construído Ou tudo isso Cumplicidade Isso leva a um casamento de sucesso E respeito E tem um monte, gente Tem respeito Tem fidelidade Tem um monte de coisa Mas três coisas é pouco E assim Com certeza Muito diálogo Muita conversa Nunca, nunca Magoar um outro Porque a mágoa fica Então procurar nunca magoar Sempre conversar numa boa E assim Pode ser que tenha um casamento de sucesso Essa aqui Tá pesada Essa pergunta Eu não vou nem falar o nome dela Meu gerente quer ficar comigo E eu e ele somos casados Tenho medo de não ficar E ser demitida Não Você tá errada Eu não posso fazer isso Não Se você é casada Ele é casado Só porque você tá trabalhando lá Você não perdeu O emprego Você vai botar o chifre no seu marido Não, meu querido Se por acaso Você não ficar com ele E ele te mandar Taca processo Onde já se viu isso? Pega as provas Pega as provas Fala aqui Me assediou Só porque eu não fiquei com ele Ele tá me mandando embora Você não pode não Você não pode deixar isso acontecer Tô doido então Perder o emprego Se não ficar com o patrão Com o gerente Gerente Se fosse pelo menos o dono Não Eu quis dizer assim Pô Gerente Que vai te mandar embora Se você não ficar com ele Você é casada Ele é casada Manda ele catar preguinho E se ele fizer alguma coisa Que você arrebenta com ele O que? Eu tô ouvindo barulho Não tem tempo Por isso que ela subiu Mas tem certeza? Cai nessa não Tá, querido? Próxima pergunta da Raquel Um beijo, Raquel Obrigada pela sua pergunta Ela colocou aqui Terminei um casamento Tem um mês Tem alguém que diz Que gosta de mim Acha muito cedo? Não Você terminou? Você já acabou Você terminou Porque você já tava terminada Há muito tempo Né? Provavelmente Seu relacionamento Seu casamento Já tinha acabado Há muito tempo Sim, já tá terminado Se sabe que não quer voltar Segue o baile Você ficar terminado Um ano Pra esperar se relacionar Com outra pessoa Pra quê? Não Você já tá terminado Sabe que não quer voltar É, então Segue o baile Não tem essa não Se você não tem vontade De voltar pro seu marido mais Segue o baile Soninho, linda Acordei muito cedo Betadinho Eu vi 4 da manhã Você postando Eu rezei o texto 4 da manhã Tem que acontecer comigo Vou te dar uma melatonina Antes que você vai ver Não Então meu melatonina Isso aconteceu Me deu Alucinação Essa melatonina Minha não vai te dar não Eu vi no meu roupão Corpo Então, mas essa melatonina Que eu vou te dar Não vai dar não Você vai ver Tem triptofano Não é bom Porque é que eu tomei lá O barbão Não tô lendo Certo Vai, vai, vai lá Não escova seus dentes não Próxima pergunta E última É da Cássia Barbosa Um beijo Cássia Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Você é muito Você é muito animada Margara Muito pra cima Adoro Na época de casada Também era assim Obrigada Sempre fui Desde criança Minha mãe me chamava De regateira Naquela época Criança que é Extrovertida Antigamente Chamava regateira Porque eu era muito Brincalhona Eu era palhacenta Sempre fui Minha vida toda E continuo sendo Só não tô mais Uma menina boa hoje Porque eu tô me passando mal Mas tudo eu levo Na base da brincadeira Dependendo Dependendo Mas eu levo mais É na esportiva É na brincadeira Gosto de rir Gosto de fazer os outros rirem Gosto de divertir Obrigada E seja assim também Que leva a vida de leve Uma boa É bem melhor Né, menina? Aham, eu acho Então é isso, gente Gente, muito like aí Se inscreve no canal Somos uma, dois melhores Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Se inscreve de todo santo dia Seja já na noite Seja grana Aparecendo assim Comenta e se inscreve no canal Esse é o seu vídeo Tá bom? Tá bom, gente Um beijo Tchau Tchau